Música Moro de um simples ranchinho Que só tem quatro paredes Mora comigo meu pinho Meu anzol e minha rei Tenho tudo direitinho Não passo como me vencer Música O que me falta é carinho Porque eu vivo sozinho Nas margens do Rio Verde Música O vento forma a maré E vai deitando a tabua Música Onde o rio não dá mais pé Eu uso minha canoa Música Pra espantar o jacaé E eu tenho esparte a boca Música Por ser um bom pescador Tô vivendo sossegado Não derramo meu suor Em outro serviço pesado Também sou bom trovador Só faço o verso dobrado O meu pinho chorador Nunca perdeu pra cantor Mesmo que seja famado Música Pescaria e cantoria É o meu maior prazer Música Pois só me traz alegria Pra tristeza rebater Música